A justiça de São Paulo solta o suspeito de atirar para o alto e matar o garoto Arthur na virada do ano. Em depoimento, o homem de 20 anos alegou que os tiros não foram disparados na rua em que Arthur estava. Reação a assalto resulta na primeira morte de um policial militar este ano no Rio de Janeiro. Sob risco de prisão, policiais civis protestam como algemas nos cunhos em Natal. O jornalista descobre que levou um tiro no pé dentro de casa no Rio na noite do Réveillon. A Petrobras vai enderizar investidores em 3 bilhões de dólares para encerrar uma ação na justiça dos Estados Unidos. Filha de deputado condenado no Mensalão será a nova ministra do trabalho. Para Roberto Jefferson, a indicação de Cristiane Brasil marca volta à cena política. É um resgate, step querida. Ministro Marcos Pereira, da indústria, pede demissão. A venda de carros velhinhos aumenta quase 30% em 2017. Em Belém, pais enfrentam até 3 dias de fila por vaga em creche. 24 vagas só. Foi embora, eu perco. 3 tubarões são achados mortos de frio numa praia nos Estados Unidos. E as novidades na reapresentação dos jogadores dos grandes clubes do país. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. A justiça de São Paulo mandou soltar o suspeito de matar o menino Arthur na virada do ano. O homem admitiu ter atirado para o alto com um revólver calibre .38, o mesmo que matou o menino. Só que, segundo ele, o disparo foi feito a quase 20 quilômetros de distância da casa em que Arthur foi ferido. A Secretaria de Saúde de São Paulo informou que não foi notificada sobre o pedido de transferência de Arthur e que está à disposição para prestar esclarecimentos. Três suspeitos de tráfico de drogas morreram depois do confronto com a polícia militar na Rocinha, no Rio de Janeiro. Em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, foi assassinado o primeiro policial militar no Estado em 2018. A Guerra do Tráfico também já deixou vítimas em Porto Alegre este ano. Quatro pessoas foram assassinadas em um intervalo de apenas 10 minutos. Uma delas morta por engano. Policiais civis protestaram hoje em Natal contra a ordem de prisão de grevistas. Os agentes e parte da Polícia Militar do Estado estão de braços cruzados há mais de duas semanas pelo atraso nos salários. Mais um preso foi assassinado hoje dentro de uma penitenciária de Goiás. Também nesta quarta-feira foi realizada a vistoria determinada pela presidente do Supremo Tribunal Federal no presídio de Aparecida de Goiânia, onde nove detentos foram mortos no dia 1º. 98 presos continuam foragidos. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Desde o primeiro dia do ano, pais estão dormindo em filas para tentar matricular os filhos em creches públicas de Belém. A estimativa é que faltem pelo menos 20 mil vagas na capital paraense. Em São Paulo, a fila de espera por uma vaga nas creches teve uma redução de mais de 30% depois de um acordo da Prefeitura com o Ministério Público. A Petrobras fez um acordo para pagar 2 bilhões e 950 milhões de dólares para encerrar um processo movido nos Estados Unidos por acionistas que tiveram perdas depois da descoberta do esquema de corrupção na empresa. Segundo a Petrobras, o pagamento aos investidores elimina o risco de uma condenação que poderia causar um dano ainda maior aos cofres da companhia. O pagamento será parcelado em três vezes. O valor do acordo, que ainda precisa ser aprovado pela Corte Federal de Nova Iorque, é quase sete vezes maior que o dinheiro recuperado até agora pela Operação Lava Jato. As imagens de satélite mostram nuvens carregadas entre o centro-oeste e o sudeste do Brasil. Amanhã, uma área de alta pressão vai deixar o tempo firme entre a região sul, São Paulo e o sul de Mato Grosso. O oeste gaúcho volta a ter um dia muito quente e umidade do ar abaixo do ideal durante a tarde. A chuva está garantida desde o norte até grande parte do sudeste e interior do nordeste. Durante a tarde, a temperatura volta a subir e pode atingir até os 36 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, a chuva segue mais intensa e o calor diminui para 27 graus. Hoje, seis ruas de São João de Mereti, na Baixada Fluminense, amanheceram completamente alagadas por esgoto. O temporal fez um rio próximo transbordar na noite de ontem, levando a sujeira de volta às casas pela tubulação. Segundo a Prefeitura, o problema também está relacionado a uma obra na região. Também choveu forte hoje em vários pontos da Grande São Paulo. Amanhã, a chuva perde força na capital paulista, a nebulosidade aumenta e deixa o tempo abafado, com máxima de 29 graus. O Serviço Meteorológico dos Estados Unidos emitiu avisos de tempestades de neve em várias regiões, inclusive em cidades da Flórida, onde não costuma nevar. Os nova-iorquinos se preparam para o mês de janeiro mais frio da história. Na Europa, a tempestade Leonor castiga vários países. Na França, um esquiador morreu, atingido por uma árvore. A deputada Cristiane Brasil, do PTB, será a nova ministra do Trabalho. A nomeação foi acertada hoje entre o pai dela, Roberto Jefferson, que comanda o partido, e o presidente Michel Temer. E tem mais mudança no governo. O ministro da Indústria, Marcos Pereira, pediu demissão. É a terceira baixa no primeiro escalão em menos de um mês. Com a ida de Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho, quem ocupa a vaga dela na Câmara dos Deputados é o suplente Nelson Nain, do PSD, que é irmão do ex-governador do Rio, Antônio Garotinho. Nain já foi condenado a 12 anos de prisão por estupro de vulnerável e exploração sexual de adolescentes. Ele ficou preso por quatro meses em 2016. Com a economia em recessão, muita gente adiou o sonho do carro zero quilômetro no ano passado. Por outro lado, a venda de carros usados aumentou, e bastante, segundo a Federação Nacional dos Revendedores. A Caixa Econômica Federal aumentou de 50% para 70% o teto de financiamento para a compra de imóveis usados. O banco também reabriu a linha de crédito imobiliário pró-cotista, aquele que oferece taxas menores. Em dois anos, o Ministério da Saúde registrou um aumento de mais de 130% no número de queimados, a maioria em acidentes domésticos. E veja a seguir a primeira conversa entre representantes das Coreias do Sul e do Norte em quase dois anos. E as novidades da reapresentação dos jogadores de alguns dos principais clubes do país. Não perca, é já já. O presidente dos Estados Unidos usou o Twitter para dizer que tem um botão nuclear maior e mais potente do que o da Coreia do Norte. Foi uma resposta de Donald Trump ao discurso de Kim Jong-un no primeiro dia do ano. E hoje, depois de quase dois anos, os norte-coreanos retomaram o diálogo com a Coreia do Sul e o La Rocha. E hoje foi dia de reapresentação em vários clubes do futebol brasileiro, com novidades no elenco. A principal foi o meia Lucas Lima, que deixou o Santos e foi para o rival, Palmeiras. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.